Eu te amo, pinga, com você a vida é mais comprida Mudou e não ficou melhor ainda Eu tô aqui, é fácil te encontrar Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, nem dá pra explicar A química que rolou entre a gente Você tocou minha boca e no corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação por te conhecer e o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Mudou e não ficou melhor ainda Eu tô aqui, é fácil te encontrar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Mudou e não ficou melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar num bar Eu arranjei a namorada dos meus sonhos Tá tudo lindo, tão perfeito, nem dá pra explicar A química que rolou entre a gente Você beijou minha boca e no corpo ficou quente Não sei se é vício, mas tá forte o sentimento Toda vez que saio é só pra te encontrar Minha boca quer seu gosto De novo, de novo, de novo Satisfação por te conhecer e o prazer vem depois de beber Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Mudou e não ficou melhor ainda Eu tô aqui, é fácil te encontrar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Mudou e não ficou melhor ainda Pena que não dá pra nós casar Se desce eu ia morar num bar Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Mudou e não ficou melhor ainda 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 Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida Mudou e não ficou melhor ainda 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 O nome dele é Baleiro Não valorizou, não me dergarei, vacilou Perdeu meu amigo e não valorizou, não me dergarei, vacilou Já se produções, eu venho roubando produções, tô brincando forró Vem que eu te avisei, pra não brincar com fogo e me tratou feito cachorro Agora tá vindo que eu morro, vem que eu te avisei, pra não brincar comigo Tá sempre aprontando toda vez que eu te ligo Vem que eu te avisei, pra não brincar com fogo e me tratou feito cachorro Agora tá vindo que eu morro, vem que eu te avisei, pra não brincar comigo Tá sempre aprontando Quase eu porque seu melhor amigo, olha ele quer ficar comigo Acho que vai ficar deprimido, quando souber do seu castigo Não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Vem que eu te avisei, pra não brincar com fogo e me tratou feito cachorro Agora tá vindo que eu morro, vem que eu te avisei, pra não brincar comigo Tá sempre aprontando e assentando Vem que eu te avisei, pra não brincar com fogo e me tratou feito cachorro Agora tá vindo que eu morro, vem que eu te avisei, pra não brincar comigo Tá sempre aprontando Quase eu porque seu melhor amigo, olha ele quer ficar comigo Acho que vai ficar deprimido, quando souber do seu castigo Não valorizou, não me deu, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Perdeu pro amiguinho e não valorizou, não me deu carinho, vacilou Mal, só porque me abandonou, pensa que eu tô sofrendo, chorando de amor Só porque me viu embriagado, não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço, descobri que sem você a vida é bem melhor Olha eu aqui, senta aí e assiste, eu tô comendo todas que não dançam a burrice Olha eu aqui pra mim, cê nem existe, agora estamos 15, você também lembrou chifre E eu aqui, senta aí e assiste, eu tô comendo todas que não dançam a burrice Olha eu aqui pra mim, cê nem existe, agora estamos 15, você também lembrou chifre Quer saber se eu tô mal, não pergunte a ninguém Você tem meu telefone, meu endereço, sabe onde me encontrar Quer saber se eu tô mal, só porque me abandonou Pensa que eu tô sofrendo, chorando de amor Só porque me viu embriagado, não significa que eu tô na pior Quer saber o motivo do meu sumiço, a vida é bem melhor Olha eu aqui, senta aí e assiste, eu tô comendo todas que não dançam a burrice Olha eu aqui pra mim, cê nem existe, agora estamos 15, você também lembrou chifre Você tá aí e assiste, eu tô comendo todas que não dançam a burrice Olha eu aqui pra mim, cê nem existe, agora estamos 15, você também lembrou chifre Maravilha parceiro, estrela CD's, faz CD's, feitam gravações, passando gravações Cobre o CD Suamusica.com É melhor é pior, é apenas diferente Soinha E de segunda até quinta, ele colhe o que plantou, quem é que tá? Pegando tudo Cotazinho do amor Sexta, sábado e domingo, ele toca o terror, quem é que tá? Pegando tudo Cotazinho do amor E de segunda até quinta, ele colhe o que plantou Cotazinho do amor Sexta, sábado e domingo, ele toca o terror, quem é que tá? Pegando tudo Cotazinho do amor Tô começando a vida agora, passei com muito esforço Foram seis anos estudando, feito louco Não tinha nem o carro, agora tenho dois Mulher escolha a deda, fazer vir pra mim se foi E agora quem me esnobou Desculpa, mas é minha vez Tu sabe quem chegou O Cotazinho do amor E de segunda até quinta, ele colhe o que plantou, quem é que tá? Pegando tudo Cotazinho do amor Sexta, sábado e domingo, ele toca o terror, quem é que tá? Pegando tudo Cotazinho do amor Tô começando a vida agora, passei com muito esforço Foram seis anos estudando, feito louco Não tinha nem o carro, agora tenho dois Mulher escolha a deda, fazer vir pra mim se foi E agora quem me esnobou Cotazinho do amor Cotazinho do amor Sexta, sábado e domingo, ele toca o terror, quem é que tá? Pegando tudo Cotazinho do amor Se é meu foro de ele, melhor e pior, a pena é diferente, hein? Vamos nas cabeças, vamos nas cabeças, que agora é tudo nosso É tudo nosso Só essa semana já foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis Abro os meus olhos e vejo nascer do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viagem e pensamento ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto e nós dois E suas mensagens todas no meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Por não conseguir chegar nos teus olhos a verdade Faltou foi sinceridade Me entreguei por inteiro E você pela metade Vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E acabar com cachaça O que ficou na memória Vem pro meu lençol Hoje vem, que hoje tem Vem, meu bem Além de um copo cheio Quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lado Hoje vem, que hoje tem Vem, meu bem Com álcool lá em casa Com champanhe Só dois, dois e mais ninguém Nos teus olhos a verdade Faltou foi sinceridade Me entreguei por inteiro E você pela metade Vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E acabar com cachaça O que ficou na memória Vem pro meu lado Hoje vem, que hoje tem Vem, meu bem Além de um copo cheio Quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lado Hoje vem, que hoje tem Vem, meu bem Com álcool lá em casa Com champanhe Só dois, dois e mais ninguém Vem pro meu lado Hoje vem, que hoje tem Vem, meu bem Além de um copo cheio Quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lado Hoje vem, que hoje tem Vem, meu bem Com álcool lá em casa Com champanhe Só dois, dois e mais ninguém Equipe baquejada Fora do time O parceiro Antes Araújo Celso Júlio Júlio Marcos Rodem, Araújo Jorginho E o parceiro Filipe E o Amorim Cachaça Brássico É melhor É melhor É melhor É diferente Fazer o que? Esporte do Ronda Vem, vai, vai Vem Cacau Bix Estúdio Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai Eu sou eu E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Me brinca com o povo um dia queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na parada, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na parada, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo E quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Você só me ligava na segunda-feira No final de semana me dava uma rasteira Mas como diz o ditado Me brinca com o povo um dia queimado Você se queimou, hoje tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na parada, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na parada, tô solteiro E você em casa Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Pra você ouvir o barulho da mulherada Tô na parada, tô solteiro E você em casa, só chupando o dedo Tô na parada, tô solteiro É melhor daqui, ó, apenas diferente Fala minha parceira, Joyce Berg Os irmãos gostam Filipinho, Cachaça, Brasileiros, os bons Dinheiros, batendo Angles, Araújo Galera, desvado, ronda As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim E me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada De um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada De um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós E parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Tô virado já tem uns três dias Tô perdendo o que eu jamais vivi Vou falar do que eu nunca falei E a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de sofrer Eu sosseguei Pudei a roupa durante anos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pra beber E quer curtir balada já com seu parceiro Vou ficar casal todo o dia inteiro E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a roupa durante anos E o que eu tava procurando Eu achei Se quer cinema eu sou pra beber Se quer curtir balada já com seu parceiro Vou ficar casal todo o dia inteiro E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Se quer cinema eu sou um homem e uma só mulher Se quer cinema eu sou pra beber Se quer curtir balada já com seu parceiro Se quer curtir balada já com seu parceiro Vou ficar em casa o mundo o dia inteiro E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Eu sou um homem e uma só mulher Eu sou um homem e uma só mulher 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 É, é, é Cheguei, cheguei, agora eu tô estouro Vinte mil eu tenho só no meu cordão de ouro E olhe, e nem pensei em me veja Cheguei, cheguei, agora eu tô estouro Vinte mil eu tenho só no meu cordão de ouro E olhe, e nem pensei em me veja Não adianta ter dinheiro, tem que saber é gastar Sai da frente, mané, deixa eu passar Olha aí, aprende como faz pra ostentar Sai da frente, mané, deixa de besteira Não adianta querer, filha Mas tenta aí igual meu parceiro, gostinho, a sorriga Sai, deixa eu passar Olha aí, aprende como faz pra ostentar Sai da frente, mané, deixa de besteira Não adianta querer, filha, 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 filha Por isso eu digo e não desejei seu Pois nada do que eu tenho e nada do que eu sou Um dia vai ser seu Por isso eu digo e não desejei seu Pois nada do que eu tenho e nada do que eu sou Um dia vai ser seu Cheguei, cheguei Agora eu tô estouro Vinte mil eu tenho só no meu cordão de ouro E olhe, e nem pensei em me veja Cheguei, cheguei Agora eu tô estouro Vinte mil eu tenho só no meu cordão de ouro E olhe, e nem pensei em me veja Não adianta ter dinheiro, tem que saber é gastar Sai da frente, mané, deixa eu passar Olha aí, aprende como faz pra ostentar Sai da frente, mané, deixa de besteira Não adianta querer, me arrudeando a minha mesa Sai da frente, mané, deixa eu passar Olha aí, aprende como faz pra ostentar Sai da frente, mané, deixa de besteira Não adianta querer, me arrudeando a minha mesa Por isso eu digo e não deseje ser Pois nada do que eu tenho e nada do que eu sou Um dia vai ser seu Por isso eu digo e não deseje ser Pois nada do que eu tenho e nada do que eu sou Um dia vai ser seu Meu parceiro, Angus Araújo, Celso Júnior, Júnior Mago Rony Araújo, Jorginho Araújo Jói Cintere Meu amigo, Filipe Amorim Cachá sobre esses bois O que eu tenho e nada do que eu tenho e nada do que eu tenho Eu sou um entretenimento Copençãos e Aventos Meu parceiro, Bruno Marcuna Nem sugque Você não falou que eu tenho e nada do 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 que euizen E no adianto o entretenimento Copençãos e Aventos Meu parceiro, Juliardi Esse é o novo hit que as minas vão dançar Mais uma do meu tempo para se sualizar As gatas vão mexer, todas vão empinar Elas enlouquecem quando esse som tocar As gatas querem festa, curtir só o que é bom Viver na fantasia, tomar banho de chão Fica turbinado, se a farra é o peimado E ao meu comando todas querem se jogar Atenção, irmão no chão, balança e rebola Balança e rebola, rebola Coloca a mão no chão e comece a rebolar Coloca a mão no chão e faz o novo girar Coloca a mão no chão e os manos vão babar Coloca a mão no chão Coloca a mão no chão e comece a rebolar Coloca a mão no chão e faz o novo girar Coloca a mão no chão e os manos vão babar Coloca a mão no chão Esse é o novo hit que as minas vão dançar Mais uma no chão e para se sualizar As gatas vão mexer, todas vão empinar Elas enlouquecem quando esse som toca As gatas querem festa, curtir só o que é bom Viver na fantasia, tomar banho de chão Fica turbinado, se a farra é o peimado E ao meu comando todas querem Atenção Mão no chão, balança e rebola Balança e rebola Coloca a mão no chão Coloca a mão no chão e faz o novo girar Coloca a mão no chão e os manos vão babar Coloca a mão no chão Coloca a mão no chão e faz o novo girar Coloca a mão no chão e os manos vão babar Coloca a mão no chão Coloca a mão no chão Fórmula 3, meu parceiro, nessa Cacau no chão É nóis Siga Olha o swing Sendo fora o cheiro é menor e pior, apenas diferente Meu parceiro, o Amos Araújo, desmota o roda Bom, promoções Ela me fez o convite com a cara de sapada Chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega pra cocheira Eu me bati com a novinha, bonitinha e danadinha Perguntei logo o seu nome Ela disse, vista magra Fiquei logo assanhado, pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse, na cocheira Chamei ela pro motel Ela disse, é o seguinte A minha cocheira é bem melhor que uma suíte Fiz o convite com a cara de sapada Chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega, vai Chega, vista magra Chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega, chega Ela me fez o convite com a cara de sapada Chega, chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega pra cocheira Eu me bati com a novinha, bonitinha e danadinha Perguntei logo o seu nome Ela disse, vista magra Fiquei logo assanhado, pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse, na cocheira Chamei ela pro motel Ela disse, é o seguinte A minha cocheira é melhor que uma suíte Fiz o convite com a cara de sapada Chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega pra cocheira, vista magra Chega, chega, chega Chega, chega, cheia Chega, cheia Caraúdo Meu parceiro Felipe Ibrage do Boi Tiago Poço também ali Cheguei nos motel Para ver parceiro André Barajanio Olha o swing Nem melhor nem pior A fila é diferente E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Maqueiro sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou no PDL E a galera acompanhando Eu aqui sem você Já é quase madrugada Eu ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já decantado E quase toda mulherada Procurei no valor Já que nada deu certo Acho que levei o zero O logo toque falou Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Se eu sou o Júnior sem o cash Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Voando sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou no PDL E a galera acompanhando Eu aqui sem você Já é quase madrugada E ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já decantado E quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo Acho que levei o zero E o logo toque falou Oh, o outro Zero, o outro Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Júnior, o mago sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco Coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Voando sem cavalo Não derruba boi no chão Eu sei que você não dá não Alô meu deputado Caio Maniçoba Veja o seu coração e Vem na maldade com vontade Chega em passe E hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Alô Wesley Me Camp Alessia Terra é de Chiquetuna Vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então, vem Não sou de fazer muita pressa Mas eu vou ficar na sua mão E se você quiser não pode vacilar nem demorar E pra te dominar Virar sua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te preparando Vem na maldade com vontade Chega em passe E hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Vem, 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 vem Alô minha amiga Mel de conversões Meu povo do Maranhão Ronaldo da Tira Provisões Vem, ei, meu tiro certo em você Vem, deixa que eu faça acontecer Vem, vem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então, vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar Vira sua cabeça Vira sua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Chega em passe E hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim E hoje eu quero e você vê que eu gosto assim Vem na maldade convocar, chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Eu gosto assim Vem, encosta em mim Quem bate e esquece, quem apanha lembra Sei que não lembra as vezes que pisou no meu coração Eu sinto pisada, um tanto humilhada Até que eu decidi que de hoje em diante eu não choro mais não Não é que eu esteja cuspindo no prato que um dia eu come É que eu tô passando pra te dar um recado Que até ontem eu te esqueci Sabe quando eu vou ficar com você? No dia de são nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de são nunca, nunca mais Sabe quando eu vou ficar com você? No dia de são nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de são nunca, nunca mais Quem bate e esquece, quem apanha lembra Sei que não lembra as vezes que pisou no meu coração Eu sinto pisada, um tanto humilhada Até que eu decidi que de hoje em diante eu não choro mais não Não é que eu esteja cuspindo no prato que um dia eu come É que eu tô passando pra te dar um recado Que até ontem eu te esqueci Sabe quando eu vou ficar com você? No dia de são nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de são nunca, nunca mais Sabe quando eu vou ficar com você? No dia de são nunca, nunca mais Sabe quando é que eu vou te querer? No dia de são nunca, nunca mais Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de belas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão Meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan No meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porceto é vagabundo Aquele porceto é vagabundo Safar e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porceto é vagabundo E aquele porceto é vagabundo Safar e elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de belas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan No meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porceto é vagabundo E aquele porceto é vagabundo Safar e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porceto é vagabundo E aquele porceto é vagabundo Safar e elas gostam A galera da equipe do Tchê de Boquejada Do parceiro Fabi Lina E planar na Bahia Tamo junto, hein Tem melhor do que o apelete e perete No distante do temperamento O Angus Araújo O Angus Araújo O Angus Araújo Não tem ser humano no mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você vê que podia tentar ser diferente Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano no mundo Quando tá com raiva esquece tudo Foi jogo em três anos por causa de uma discussão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai morrendo estraga E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Não tem ser humano no mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você vê que podia tentar ser diferente Você vê que podia tentar ser diferente E me diz três palavras E me diz três palavras e fica tudo bem com a gente Você não me conhece Me julgando até assim parece E eu sou o pior ser humano no mundo Quando tá com raiva esquece tudo Foi jogo em três anos por causa de uma discussão Você não me conhece Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai morrendo estraga E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Não tem ser humano no mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você vê que podia tentar ser diferente Não tem ser humano no mundo que aguente Não tem ser humano no mundo que aguente Quando eu digo que tô indo embora E você entra na frente E me diz três palavras e fica tudo bem com a gente Você não me conhece Colégio Santo Esmeralda 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 Onde você pensa que vai? Com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pranto E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai? Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui a mais perfeita Nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar mais no espelho Sabendo que um dia eu te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Se você for perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo difícil Te fiz infeliz e nunca me pedi Te amo Te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Onde você pensa que vai? Com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pranto E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai? Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui a mais perfeita Nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar mais no espelho Se você for perto eu não me aceitaria olhar mais no espelho Eu não imagino como seja o mundo Se você for perto eu não posso seguir Eu não imagino como seja o mundo Se você for perto eu não posso seguir Eu não imagino como seja o mundo Se você for perto eu não posso seguir Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se é melhor com ela Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato e não vou fingir que não Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Ela besteira no ouvido, como faz comigo tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Mas elas acreditarem que era de pró que ainda estava comigo E eu sempre fui o cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi num hotel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E ainda chora escondido E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Agora meu parceiro Seriano de Ribeirão do Pombal, Bahia Meus parceiros Ricardo e Lula Minha produção é de Jerebo, Água, Bahia Meu parceiro, meu amigo Marley de Ipiaú, Bahia Tamo junto, é melhor do Ipiaú, Frente Planente Galera da Top Seus Events Meu parceiro Giliardim Me fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Mas elas acreditarem Que era de pró que ainda estava comigo E eu sempre fui o cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no martelo ontem E cê não conta, e cê não conta Em que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E eu me sou a risco E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta E cê não conta Meu parceiro André Seguindo os modelos Rei da soja Meu querido Thiago do Posto ML Tamo junto com promoções Meu melhor, nem pior, apenas diferente Em nome de o entendimento O parceiro Bruno Marcula Fórmula 3 Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sei Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteira e namorando Se errar é humano e pôr a culpa em mim É estratégia, diz que solta descontando Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteira e namorando Se errar é humano e pôr a culpa em mim É estratégia, diz que solta descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o palco e desaprendi a amar Mudei de casa, troquei de celular Não tô comigo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Não Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteira e namorando Se errar é humano e pôr a culpa em mim É estratégia, diz que solta descontando Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteira e namorando Se errar é humano e pôr a culpa em mim É estratégia, diz que solta descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o palco e desaprendi a amar Mudei de casa, troquei de celular Não tô comigo de vontade de voltar Eu tô vivendo e ele não vai me achar Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Eu sou da Tarela da Roça, sou É que eu sou da Roça, sou É o filho A melhor foda do estado de Alagoas E não se tomou em 30 de metros O ano que me deixaram hoje Desmorto Ronda Academia Bela Life É a melhor do Brasil Quem é da turma do ar eu quero ver Presta atenção que eu vou explicar pra você E muita gente doar nesse lugar Não negue a cara, agora eu vou te mostrar Aí, já tem um só perdo, mas o que podia Aí, já tem outro pretendo, mas o que devia Naquele canto só tem os largados da bagaça E aqui na frente os que choram com a moda apaixonada Eu sou da turma do ar Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga O copo que te faz chorar é o que te faz sorrir Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga Pra curar a sua dor, a solução eu tenho aqui Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga O copo que te faz chorar é o que te faz sorrir Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga E pra curar a sua dor, a solução eu tenho aqui Quem é da turma do ar, eu quero ver Presta atenção que eu vou ensinar pra você E muita gente doar nesse lugar Não negue a cara, agora eu vou te mostrar Ali já tem um sofrendo mais do que podia Ali já tem outro bebendo mais do que devia Naquele canto só tem os largados da bagaça E aqui na frente os que choram com a moda apaixonada Eu sou da turma do ar Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga O copo que te faz chorar é o que te faz sorrir Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga E pra curar a sua dor, a solução Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga O copo que te faz chorar é o que te faz sorrir Anônimos, apaixonados, só moldão e pinga E pra curar a sua dor, a solução eu tenho aqui Alô, Xuxa e CDs, grande divulgações Alô, minha Kikinha, galera de Aracaju, Sergipe Alô, minha amiga Mel, divulgações, a galera do Maranhão Galera de São Vento da Paraíba, capital das redes Beijo com a vida de bolinha Hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Senti o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo é acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo carro e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona Olha que a luz tá piscando, o paredão tá tocando Forró do dia e o pau tá torando Me trabalha, amanhã é um cacete Hoje é só parra, pique e foguete A luz tá piscando, o paredão tá tocando Toca no vale e o pau tá torando Me trabalha, amanhã é um cacete Hoje é só parra, pique e foguete Açaí pra galera do Maranhão Galera da Esperança, mais Brasil Jóis, Brasília, Júti, Cidês Carlinhos, só festas Hoje eu quero o dia de sossego, eu quero paz Senti o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo acorda cedo e trabalhar Pega o mesmo carro e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu exona Olha que a luz tá piscando, o paredão tá tocando Forra do dia e o pau tá torando Me trabalha, amanhã é um cacete Hoje é só parra, pique e foguete A luz tá piscando, o paredão tá tocando Toca no vale e o pau tá torando Me trabalha, amanhã é um cacete Hoje é só parra, pique e foguete Agora meu parceiro, doutor Jânio Jurunea Artes Gordim Rico Galera do meu Carlinhos, promoções E da soja, Joaquim das Meninas Rego Diz, Thiago Mota, um abraço Davi Zili Sousa, Ruinado, TV Estetal, Romas Foda WM Rosa Guido